Nossa, que tripé todo torto, velho. Se tiver com barulho de ventilador, me desculpem, mas tá calor demais, mano, demais. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o jogo entre o Atlético de Madrid e a Juventus. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o jogo, a vitória do Atlético de Madrid, porém também quero falar um pouco sobre o João Félix. Vocês vão entender, então assistam o vídeo até o final, beleza? Antes não esquece de seguir no Instagram, tá na descrição, é Thiago Leonel Tix. Segue lá que é muito importante. Mais um jogo que o João Félix destaque, cara, vixi, bagulho, vai ficar louco, meu irmão. Antes da gente começar, só quero ressaltar aqui alguns pontos, antes que alguém comente alguma coisa. Sim, é um jogo amistoso, é um campeonato amistoso, então vamos com calma aí, pra galera que já tá criando um monte de coisa aí, calma, vamos com calma. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas o que pra mim importa mais em um jogo amistoso não é o resultado, mas sim como que se comportou dentro de campo o time. Porque tem muito time que perde em amistoso em pré-temporada, só que depois na temporada joga bem e ganha título, então não dá pra levar muito em consideração. Esse jogo serve mais pra preparar os times, pra pegar ritmo de jogo novamente, pra encaixar um pouco times que contrataram jogadores novos, né, que é o caso do Atlético de Madrid. Mas é um placar importante, o Atlético de Madrid tá fazendo uma bela pré-temporada. Goleou o Real Madrid do Hazard, agora ganhou da Juventus do CR7, então tá fazendo belos jogos o Atlético, além de belos placais, também tá fazendo belos jogos. Fora que o menino prodígio, né, a maior contratação aí do Atlético de Madrid, a maior contratação dessa janela, acho que foi uma das cinco maiores aí do mercado, da bola, de toda a história. Ele tá jogando bem, se comportou bem contra a goleada lá, contra o Real Madrid, e agora também se destacou nesse jogo contra a Juventus. Então especificamente nesse confronto entre o João Félix e o Cristiano, que eu espero que tenha mais ao longo dessa temporada, e vai ter também no resto das temporadas aí, mas a primeira entre os dois, o João Félix levou a melhor. Não confunda as coisas, tô falando que nesse confronto o João Félix levou a melhor, não tô desmerecendo o Cristiano Ronaldo nem nada, tá, por favor, não confunda. O engraçado é que quando o João Félix saiu do Benfica, eu recebi alguns comentários da galera falando que o João Félix não valia tudo isso, tudo o dinheiro gasto, isso ainda é bem discutível, eu também não acho que deveria ser todo esse dinheiro, mas não é culpa do jogador nem nada, o time que colocou a multa, o outro foi lá e pagou. É o mercado, isso é negociação. Então eu acho que o João Félix vai ser um grande jogador. Eu já falei isso já há vários vídeos, há bom tempo atrás já. O primeiro vídeo que eu fiz do João Félix, eu falei dele aqui há uns um ano atrás, um ano e meio, falei um monte dele aqui. Então assim, eu já vi que tinha um negócio diferente no menino. E eu recebi alguns comentários da galera falando, ah, não vai jogar nada no Atlético, ah, não sei o que, é só mídia, só mídia. É claro que a mídia vai levantar um pouco ele, é um garoto prodígio, é um menino de ouro aí de Portugal, é um futuro craque, é um futuro bom jogador. Então é claro que a mídia vai focar nele, vai falar sobre ele, isso é óbvio. Mas ele tem sim algo diferente, ele joga bem, o João Félix joga bem e ainda vai jogar melhor ainda, fica vendo com o tempo. Às vezes a galera esquece que ele só jogou uma temporada no profissional do Benfica, cara. Ele jogou uma temporada e foi vendido por 134, 136 milhões de euros em uma temporada. Então vamos com calma, rapazes, a gente não pode esquecer disso, que ele jogou só uma temporada, já fez bastante gols no profissional do Benfica. Já tá no Atlético, tá em outro país, tá jogando outra competição. Então assim, ele ainda vai se adaptar. Até me impressionou porque ele tá se adaptando bem, cara. Ele tá jogando bem a pré-temporada. Então vamos com calma. Vai ter jogos que o João Félix não vai jogar nada, vai ter jogos que ele vai acabar ficando bem sumido durante o jogo, porque é um menino que tá ainda desenvolvendo, ele vai se acostumar ainda a jogar no Atlético, na Liga, e ele vai melhorar com o tempo. Só que ele me impressionou, cara, nesse começo, porque contra o Real Madrid, que é um time gigantesco, e contra a Juventus, de Cristiano Ronaldo e várias feras, ele se destacou nos dois jogos. Ele não sentiu o peso da camisa, ele não sentiu o jogo. Ele foi pra cima e se destacou, cara. Nesse jogo contra a Juventus, o primeiro gol dele foi lindo, cara. Lindo. Ele me deu de primeira, assim, ó. Eu não sei se foi de direito ou de canhota, eu não sei. Mas ele pegou de primeira, cara. Foi um belo chute. Fora que o segundo gol também ele se posicionou muito bem, se infiltrando ali na zaga da Juventus, com um belo lançamento também ali, não sei de que jogador que foi do Atlético. Você vê que ele não tá sentindo o peso da camisa. Você vê que o menino tá indo pra cima mesmo, que tá se chamando a responsabilidade. E isso me impressionou demais, cara. Me impressionou demais. Eu não esperava isso no começo dele, sinceramente, aqui. Vamos ver como ele vai se comportar ao longo da temporada, se ele vai realmente jogar assim, com os jogos valendo mesmo, né? Na Liga dos Campeões, na Liga. Vamos ver. Então eu realmente espero que aconteça isso, porque é bom pra Portugal, além de ser bom pro Atlético de Madrid, é bom pra Portugal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau! Me segue no Instagram, que é na descrição, é o Thiago Nanotix. Muito importante.